E... Cara, olha o Tani Elves. Que isso é uma aranha? Spider-Man. Aí sim. Ela está chegando. Abra o espaço porque ela está chegando. Ela está chegando. Recebam com muito carinho o show da Galinha Pintadinha. Lá na casa da Galinha Pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Em aniversário quase todo dia É uma bagunça na casa da Galinha Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô A Galinha e o Galo Carichó Lá na casa da Galinha Pintadinha Pra comer sempre fama uma fila Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, bombe ou perdeu a vez Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô A Galinha e o Galo Carichó Boa tarde, crianças Tá muito fraco, não tá, Galinha? Boa tarde, crianças Agora melhorou Tudo bem, Galinha? Pô, pô Ah, ela só fala pô, pô Eu vou ter que traduzir pra vocês, tá bom? Pô, pô, pô Você tá gostando da festa? Pô, pô, pô Ih, a Galinha tá rouca Você tá dodói, Galinha? Pô, pô Tá fazendo muito show? Pô, pô Ah, então tá bom Tá indo de Nova York e no Brasil Tá indo em vários países Essa Galinha tá mais conhecida que o Barack Obama, né não, Galinha? Pô, pô, pô Vem me apresentar seus amigos, Galinha Pô, pô Vem cá Pô, pô, pô Quem é ele? Pô, pô, pô Hum, o Galo Carichó É seu marido, Galinha? Ih, ó, o marido Bate palma pra ele, gente Isso E esse amarelinho aqui, Galinha? Quem é ele? Pô, pô Seu filhinho? Hum, tá vendo? Coração de mãe Palmas pro Pintinho, gente E o que que você veio fazer aqui, Galinha? Pô, pô, pô Ah, tá, veio divertir as crianças porque hoje é o dia delas E você vai dançar? Pô, pô Então tá bom Ah, tá bom Então tá bom Galinha Pintadinha E o Galo Carichó A Galinha usa saia e o Galo paletó A Galinha ficou doente E o Galo nem ligou E os pitinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru E a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena de um pavão A Galinha usa saia e o Galo paletó A Galinha pintadinha e o Galo Carichó A Galinha usa saia e o Galo paletó A Galinha ficou doente e o Galo nem ligou Os pitinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru A enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena de um pavão Fala Galinha Eita Tá gripada? Eita Você já foi no médico? Vai tomar a injeção Você sabe que a agulha é de um pavão, né? Ah, então tá bom Vai melhorar, não vai? Vai melhorar Tem muita criança bonita, né Galinha? Muita criança bonita Você quer chamar alguém? Quer? Você quer dançar? Tá, tá, tá bom Você quer escolher alguém? Eu escolher também? Tá ok, eu escolho uma e você a outra? Tá bom Olha Galinha, só tá vindo gente bonita pra você dançar Você tá vendo a responsabilidade, hein? Mais alguém, Tch. Arthur? Tá bom, né? Vem cá, Galinha, ensinar eles dançarem Vem Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Essa calça churra fica caindo, tá vendo? Essa galinha tá emagrecendo DJ, solta o som aí pra gente poder dançar Quem é que tem um monte de pitinha? Quem é que tem um monte de pitinha? Quem é que tem uma trista vermelhinha? Quem é que tem um monte de pitinha? Quem é que está com galo garijó Quem é que quando canta faz popó, popó Quem é que está com galo garijó Quem é que quando canta faz popó A galinha pintadinha E o galo garijó A galinha usa saia E o galo palito Quem é que vem com galo garijó 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 Peraí, 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 galinha Galinha, eu tô achando que eles estão muito cansados, né? Já, não, não, galinha Volta aqui, volta aqui Vem cá, vem cá Ele, vocês vão dançar melhor, não vão? Senão não vai ganhar prêmio Tá bom? Vocês vão dançar legal? A galinha tá ficando triste, vocês não tão dançando Vocês vão dançar legal comigo? Então tá bom, DJ Pode soltar a música que agora eles vão dançar Quem é que vem com a firma sozinha? É a galinha pintadinha Quem é que vem com a pista vermelinha? É a galinha pintadinha Quem é que vem com galinha pintadinha E o galo garijó A galinha usa saia E o galo palidó O pintinho amarelinho Vem correndo pra brincar Vai ciscando com seus pezinhos De lá pra cá, daqui pra lá A, B, C, B, A, B Pega, pega, toletar Tererê, cirandar Pula, pula pra brincar Pula pra brincar Pula pula Chuá, chuá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, galinha, oh Quiri, quiri, quiri Ué, cadê? Não está aqui Só um minutinho Atenção, Gelly A Gelly está te esperando aqui do lado direito do palco, ok? Então, galinha, você está gostando da festa? O que está faltando? Animação, né? Está sem animação É porque eles estão cansados, galinha Está cansado, né? Deixa eu só aproveitar também Esse quarto seu aí rapidinho O Cauã está aqui no palco, a mãe Lidiane, tá bom? Lidiane, seu filho Cauã Está aqui no palco com a gente, hein? Olha a galinha pintadinha, vai levar ele, hein? Vai levar, galinha? Ó, então vem cá buscar, hein, mãe Senão a galinha vai levar, hein? Você está querendo mais animação do público, né, galinha? Pó, 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 pó pó, 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 pão, pó, 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 pó. Ah, tem que dançar mais, não? Tem que se mexer mais, não? Ah, tá, vamo lá. Quem está feliz aí, levanta a mão. Pó, 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 pó. Ah, é, tá? Então, então tá todo mundo feliz Só que agora a gente vai botar uma música para, ver se eles ficam mais animados né não, galinha? Pó, põ, põ. Então tá o quê? Solta o som, DJ? Música A barata diz que tem um anel de formatura Mentira da barata, ela tem a cascadura A barata diz que tem um sapato de fivela Nem tira tá barata, o sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela A barata diz que tem uma saia de santinho, é mentira da barata, ela tem a de capim Ha ha ha, oh ho ho, ela tem a de capim Ha ha ha, oh ho ho, ela tem a de capim A barata diz que tem um chinelo de peludo, mentira da barata, ela tem o pé peludo Ha ha ha, oh ho ho, ela tem o pé peludo Ha ha ha, oh ho ho, ela tem o pé peludo A barata diz que tem sete saias de balão, é mentira, não tem não, nem dinheiro pra sabão Ha ha ha, oh ho ho, nem dinheiro pra sabão Canta aqui, canta, vai! Oh ho ho ho, nem dinheiro pra sabão A barata diz que tem sete saias de balão, é mentira da barata, ela tem o pé peludo Agatha, atenção Agatha, sua filha Mayara tá aqui no palco, tá bom Agatha? Mayara tá aqui, hein?